Fala aí meus queridos, Gustavo Guerra aqui na área, então, este é um vídeo de bosta mesmo que estarei fazendo. Você sabe de uma coisa, a vida da gente acontece muitas coisas que às vezes erramos, ou às vezes por não prestar atenção. Você sabe quando você está tocando guitarra e você às vezes está pensando em outra coisa, às vezes você está com outro tipo de problema ou alguma coisa, você acaba estando, está lá no palco fazendo show lá, às vezes esquece alguma coisa. E a falta de atenção da gente, às vezes a gente se ferra, né? Aconteceu um episódio que na época eu fiz uma cagada, mas sem perceber que eu fiz uma cagada. Logo num instante assim que o Nando tinha comentado, o Nando Moura tinha comentado do vídeo e falado e tudo mais, e eu estava voltando para o YouTube a fazer os vídeos e tudo mais, e eu fiquei afastado do YouTube uns seis anos, desde quando meu pai morreu. E depois eu comecei a voltar a fazer os vídeos, porque um aluno, um grande amigo, Robson Sakai, ele falou, não, Gustavo, volta, pô, legal, uma galera gosta de você e tudo mais, e eu falei assim, não, então, tá, beleza, meu, vou começar a fazer uns vídeos, né? E comecei a fazer uns vídeos. Depois veio o Nando Moura, pô, meu, e elogiei muito ele no canal e elogiei até hoje. Sempre quando tem as lives, geralmente as pessoas me perguntam, ah, o que você acha de fulano? O que você acha de ciclano? E aparece lá, o que você acha do Nando Moura? Eu falo, meu, ele é uma pessoa de um coração enorme, né? Muitos escutam eu falar isso. Falei, meu, é um cara que tem milhões de seguidores, o cara chegar lá e ajudar, ajudou o William Lee, através do vídeo dele e do Robson, né? Eu fiz o vídeo também para o William, mas sem, claro, sem querer ganhar nada com isso, publicidade, de jeito nenhum, nunca fui disso. E o que aconteceu comigo foi exatamente uma história que aconteceu num filme chamado Todo Poderoso. O que aconteceu? Eu não sei se foi Facebook, eu não sei se foi YouTube, eu não sei o que foi. Eu vi que tinha bastante comentário num vídeo meu e eu falei, putz, eu não tenho tempo de ler todos. O que eu fiz? Eu escrevia uma coisa, copiava e eu ia copiando e colando, copiando e colando. Numa dessas, um cara fez um comentário que é exatamente o que o Nando comenta nesse vídeo. Ele fala assim, meu, eu não vou citar nomes, mas com certeza fui eu que aconteceu isso. Vou citar o nome. Mas você vê o cara, o cara faz um vídeo me agradecendo, né? Porque eu dou o boost no canal do cara, o cara faz um vídeo agradecendo e de repente no comentário tá assim, ó, esse Nando Moro é um bosta, tá? Um filho da puta e tal. E aí o cara responde assim, isso aí, tamo junto. Antes de me desculpar, eu gostaria de explicar. Então, realmente aconteceu de eu pegar, vi as mensagens, eu começava, ah, obrigado, irmão, valeu, ah, tamo junto, bacana. E eu fui copiando e fui colando em algumas, né? Na grande maioria. E fizeram um comentário ruim do Nando Moura em uma. E eu escrevi, copiei e falei, valeu, garra, tamo junto. Putz, meu, depois, inclusive eu tava até no autódromo esse dia. Andando de moto. E o que que aconteceu? Veio a Liz, né, a minha mulher, e falou assim, pô, você viu o que que zica que deu aqui no teu, sei lá, se era o YouTube ou o Facebook? Você viu que zica? Eu falei, puta, que bosta, o que que aconteceu? Ah, porra, tinha um chumaço de mensagens. E daí um dos comentários, esse, porra, como que o cara, acho que foi uma menina que escreveu assim, Falou assim, pô, como que o cara vai lá, te elogia, o cara coloca teu nome em evidência, e o outro vem, xinga o cara, e você escreve, valeu, tamo junto. Puta que pariu, eu vi aquilo. Mas, na verdade, ele não falou assim, só, ele entrou num contato verbal, né, escrevendo mal do Nando Moura. Ele escreveu assim, Gustavo, eu lembro mais ou menos desse comentário. Gustavo, pô, apesar de admirar muito teu trabalho, gosto muito de você tocando, admiro você mesmo. E, então, ele fez um comentário positivo comigo. E nesse, em cima, ele começou fazendo um comentário positivo, eu não acredito se ele falou primeiro do Nando Moura ou um elogio sobre mim. E, eu acho que li só o começo, ou li só o meio da frase, eu não vi a parte que ele falou mal do Nando Moura. Ah, o cara é safado, eu não sei o que, eu não lembro as coisas que ele falou. E, provavelmente, provavelmente não, eu lembro que eu peguei, copiei, colei, só que, sabe quando você não lê? Então, meu querido, eu peço desculpas e a todos também que às vezes mandam mensagens, eu não consigo responder detalhadamente todo mundo. Tanto que, aqui no meu computador, as pessoas me perguntam sobre aulas e eu tenho um texto todo pronto já. Inclusive, ali, tem até uns bilhetinhos aqui, ó, olha lá. Ah, não vai dar pra ver? Vamos ver se... É, meu querido amigo Nando, pô, meu, não fique chateado comigo, foi realmente um vacilo meu, peço mil desculpas. Então, não fique chateado comigo, meu querido, foi, realmente, foi um erro meu. E eu acho que errei, mas, meu, você mora no meu coração, meu irmão. É, não fique chateado que você falou assim, ah, era um cara que eu admirava, é, eu fico muito triste de perder essa tua admiração por um caso, por um engano, sabe? Por uma falta de atenção minha e não porque, realmente, eu sou um filho da mãe. Falo assim, é, quero que se foda todo mundo. Não, não é bem assim. Então, por isso que eu me preocupei em fazer esse vídeo, porque quando, eu sempre assisto seus vídeos. E quando eu olhei, sabe quando o chapéu faz assim, ah, vip, eu falei, porra, caralho, eu pensei que, sabe, pensei que já tava batido aquilo. Falei, até, é, respondi a menina na época. Na verdade, vou até falar a verdade, nem fui eu que respondi, eu só falei. E eu falei, Liz, responde essa menina que eu nem sei o que responder. Que eu tava até no autódromo andando de moto. E você sabe o tanto que eu fiquei preocupado com isso, meu, que eu cheguei até a cair nesse dia, meu. Cheguei a cair, vou ver se eu acho as fotos da moto e coloco aqui, meu, de tão conturbado que eu fiquei. E eu não ia deixar esse teu comentário ficar, passar batido, porque isso me incomoda. É, então, é isso aí, meu garoto. Meu, não fique triste comigo, espero que você aceite as minhas desculpas, porque realmente é do fundo do coração e realmente é a verdade. E você é um cara justo, você sabe que a verdade sempre prevalece em tudo que você fala nos seus vídeos, nos seus depoimentos. E é isso aí, meu garoto. Pra todo mundo que pergunta, sempre você, sempre tem uma, um carinho muito grande, né, dentro do meu coração e sempre um grande respeito. Beleza, meu garoto? E não fuja da Jan Session que eu chamei você, essa eu não vou perdoar. Aquele abraço. E aí Obrigado.